Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo para vocês onde eu comentava sobre um novo jogo de anime que mostrava muito potencial na época e que futuramente poderia acabar lançando um dos melhores que a gente tinha disponível. O jogo se chamava Pocket Anime, ele tem uma gameplay bem semelhante com o Pokémon e cara, saiu finalmente o trailer da gameplay dele. A gente vai tá vendo ela aqui hoje com vocês, eu vou tá dando alguns detalhes aqui. E cara, eu posso falar tranquilamente que esse jogo tem tudo pra ser um dos maiores jogos de anime disponíveis no Roblox ou pelo menos um dos mais bem feitos, porque cara, esse jogo tá bizarramente lindo. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que esse vídeo tá muito bom, bora lá. Bom, para a gente não enrolar muito, pessoal, eu já estou aqui logo no YouTube aqui, né? Pra quem não segue ainda o canal oficial deles, que é a GameCorp e tal, eu recomendo que siga lá, tá? Se inscreva, ativa o sininho no caso, né? E também vá ver esse trailer também lá se possível depois novamente, porque cara, merece. O trailer tá bem da hora, tá? Eu já deixei meu like, recomendo que faça o mesmo também lá, o link vai tá no comentário fixado do vídeo. E bora lá, o áudio não vai ficar tão alto, tá, rapaziada? Porque eu não quero que sobressaia na minha voz, tá? E a qualidade tá tudo no máximo, tá? Peço que obviamente, pessoal, que fique de olho no canal, quando a gente tiver mais novidades desse game, aparentemente o teste dele já vai logo ser liberado, então talvez eu consiga trazer gameplay. Então já se inscreve, ativa o sininho, siga também o canal. Deixa o like também no vídeo se possível e também compartilha e deixe seu comentário o que achou do game, rapaziada. Eu acho bem diferente isso aqui, porque normalmente a gente não tem jogos de Pokémon, ou pelo menos com a gameplay de Pokémon no Roblox. E esse é um dos primeiros, no caso esse é o primeiro que eu vejo, cara, que é de fato muito bem feito. É bizarro, porque o jogo realmente tá muito da hora, vocês vão ver isso hoje, tá? Outra coisa também, o grupo do Discord deles eu vou lembrar também, talvez, de deixar no comentário fixado do vídeo, tá? Ou você vai lá simplesmente, né, e entra aqui no Discord deles que tá lá na descrição do vídeo deles. Eu até recomendo que faça isso no caso, tá? Pra vocês darem view pros caras lá, porque mano, merece, o jogo merece o hype, porque tá da hora. Mas bora lá então, né, pessoal? Lembrando que vai ser esse webcam, porque eu não quero colocar nada aqui na tela, só quero ver com vocês realmente como é que tá. Lembrando que eu já vi, tá? Vai ter vídeo lá pro TikTok também, rapaziada. Talvez até tenha saído já. Mano, olha isso, cara. Olha a qualidade, mano, olha isso. Cara, é muito difícil a gente ver um jogo, tipo, do Roblox com esse tipo de câmera, né, cara? Muito bonito, e as opções, nossa, tá tudo lindo demais, cara. Tá lindo demais, nem parece Roblox, sabe? É bizarro, velho. Cara, é muito bizarro, a gente não costuma ver jogos assim, tá ligado, velho? Olha isso aí, velho. Mano, muito da hora. Aí, ao invés, obviamente, de ser Pokémon, no caso, ter personagens de Pokémon assim por diante, não, eles colocaram personagens de vários animes, né? Alguns NPCs que são aleatórios, obviamente, mas tem alguns aqui que são, tipo, personagens de alguns animes específicos, né? Alguns inimigos, né, em si, né? Cara, muito da hora. Vou até baixar um pouquinho mais, porque, bom, vai ter, né? Vou deixar aqui, vai. Olha, ó, mano, bem parecido com o meu lá em Pokémon, no caso, né? Os textinhos aqui. Eu espero que tenha tradução, né, rapaziada? Lembrando que o jogo, ele tá confirmado pra vir pra todas as plataformas, tá, mano? Eu vou logo confirmar essas paradas. Jandri, o jogo vai lançar gratuito? Vai. O jogo vai lançar completamente gratuito pra todo mundo. Vai ter em todas as plataformas, fora o VR. Então, PlayStation, Xbox, Mobile e PC podem ficar tranquilos, aparentemente, tá? E o jogo, pelo que deu a entender, não vai ser Pay to Win, o que é bem legal também, porque eles falaram que não gostam, porque normalmente isso acaba com alguns jogos, né? É legal, da hora, da hora. Olha aí, velho, mano. Massa, aí, tipo, tu fica com o Pokémon do lado, no caso, vai ser algum personagem de anime, né? Ele tá até, no caso, com a parede dele aqui, que tá com... Eu esqueci o nome daquele personagem de One Piece, né? Eu acho que alguma coisa de Machado, o Ichigo e o Buu, né? O Madibu, né? Olha ali, no caso, o Naruto sentado ali, né? Bacana. Olha, mano, graficamente o jogo tá bonito também, né, cara? Nossa, tá muito lindo isso aí, velho. E eles vão fazer meio que cenários únicos, mas com algumas referências, né? Olha aí, né, o comecinho. Cara, o Yoshigaki Kira a gente ia ter que enfrentar, que da hora, velho. E aqui, né, bem como acontece em qualquer jogo de Pokémon, né? Você tem que escolher um entre quatro ou três Pokémons, né? Cara, que da hora, velho. Eu espero realmente que o jogo acabe vindo, pessoal, com uma tradução, tá? Porque, mano, olha aí, olha aí, mano. Olha isso, cara, velho. Eu sei que pode parecer brincadeira, mas é muito difícil a gente ver um jogo desse, cara. Eu tô muito hypado. Aqui pra gente comprar roupa, né? Bacana. Aqui, aparentemente, vai ter que criar, né, pessoal? As nossas skins dentro do game, né? Ou será que, tipo, a gente vai ter pelo menos uma base levando em conta do nosso, do Roblox? Olha esse ar bicho aí. Da hora, velho. Mano. Muito massa. E vai ter storyline, tá? Pra quem tiver alguma dúvida, o jogo vai ter um storyline completo, né, rapaziada? Vai ser bacana isso, velho. As lojas aí, né? Aparentemente, isso aqui deve ser alguma coisa. Tipo como se fosse um centro Pokémon, né, rapaziada? Aqui, no caso, né? Pra gente decorar nossos Pokémons e esse por diante, né? Eu acho que é isso, não lembro se é alguma coisa de hospital. Olha aí, no caso, o Naruto agora, né? Ele vai mostrar um pouco da gameplay de combate, né? Olha aí, velho. Mano, olha isso, cara, mano. É bizarro, velho. É muito bem feito. Olha aí, velho. Cada um, mano. Parece que cada personagem vai ter só cutscene. Isso é muito massa, velho. E uma coisa boa. Pra quem tá se perguntando. Nossa, mas tá numa qualidade absurda. Vai ser pesado? Talvez não, rapaziada. Porque como é uma cutscene em si e não é uma gameplay, acredito eu que vai ser um pouco mais leve por conta disso, né, cara? E, obviamente, mais fácil de atualizar. Talvez esse jogo se manteria atualizando muito no seu lançamento, acredito eu, né? Porque eu não sei se é mais difícil de atualizar esse tipo de jogo. Acho que não, né? Acredito eu. Como eu falei pra vocês, cada um com um golpe exclusivo, né, aparentemente. Olha aí, cara, mano. Lindo, vai. Tá muito bonito. Mano, eu hype demais de Pokémon, tá ligado? Então eu vou amar isso aqui, cara. Jogar isso aqui vai ser um sonho, velho. Mano, olha isso, ó. Muito bacana. A gente não vai só capturar a personagem, tipo, protagonista, né? Ou co-protagonista. A gente vai capturar esses aqui também, né? Porque parece que esses aqui da marinha vai dar pra capturar aquela parada, né? Vai ter Pokémon raro, Pokémon comum e esse por diante, né? Em caso de personagem, né, de anime, né? Nossa, eu tô até confundindo. Perdão, rapaziada. Olha o Yanty aí e esse Terry. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele? Eu não sei quem é, pra ser bem sincero. Olha aí, cara. Os cenários aí, como eu falei, né? Alguns inimigos aí mais aleatórioszinhos, né? Esse eu acho que é de Dragon Ball mesmo. Acredito eu, né? Olha o Saibaman aí. Cara, que da hora, velho. Mano. Aí os chefes. Olha o Morgan, no caso, né, o nome dele. Olha o Gonjo, cara. Olha o Gonjo, velho. Não, olha o infinito aí, rapaziada, mano. Cara, na moral, velho, eu tô até lagrimando. Isso é muito lindo, velho. Papo reto. Isso é lindo demais, velho. Cê é louco, cara. Olha aí, tu captura ele aí e fica com as informações que tudo serve. Nossa, não, é isso, mano. É bizarro, velho. É bizarro como... Mano, esse jogo já poderia lançar que eu estaria já jogando isso aqui por horas, velho. Mas nem data temos, tá ligado? Mano, esse jogo deve estar muito próximo de lançar. Não é possível não, velho. Aí, aparentemente, vai ser o lobby, né, pra gente. Olha aí os carrinhos que eu acho que a gente vai poder comprar do Game Pass, no caso, né. Que vai basicamente só aumentar a nossa velocidade aqui. Nada muito... Nada peito ruim em si, né, eu acho. Olha aí, vai ter talvez esses aqui que devem ser de graça, né. Mais lentinho. Olha isso aí, cara, mano. Será que vai ter evento, assim, talvez, com o Ser Beast, assim por diante? Tipo aqueles eventos de chefe, né, que dá recompensa extra, né. Mas olha essa câmera, mano. Tá muito lindo isso, velho. Papo, velho. Tá lindo demais. A interação, né, chamando pra batalha. Cara, massa, velho, massa. Que trailer bem feito, né. E aqui tá a finalização. No caso aqui, o Discord deles, né, pra quem quiser entrar, né, rapaziada. É, aqui no caso, a logo do jogo tá muito linda, né, rapaziada. Aqui é a parada de teste, né. Que agora, aparentemente, a gente já vai ter algumas pessoas testando o game. Talvez o YouTube, quem sabe, aparentemente sim, né. E aqui no caso, a plataforma, como eu falei, né. PC, celular, console, assim por diante, né. E é isso, cara. Mano, o que a gente tem pra comentar, rapaziada. Vou até deixar o trailer passando aqui, velho. Hype é real, rapaziada. O jogo, ele parece que tá muito, muito bem feito. Eu tô ligado que deve ter gente que talvez não gostam desse tipo de gameplay. Mas, cara, eu recomendo que dê uma chance. Porque esse jogo realmente promete muito. Só o fato dele ser, tipo, só o fato dele ter algumas qualidades. Que, normalmente, a maioria dos jogos acaba não tendo no seu lançamento. Como o fato dele ser gratuito, que já é algo muito positivo. O fato dele vir pra todas as plataformas, que já é algo mais positivo ainda, cara. E também o fato de que parece que ele não vai ser tão pesado, rapaziada. E como ele é um jogo que é nesse estilinho, né. Com uma câmera diferente, não tendo que PVP você mesmo, né. Talvez o jogo seja até mais fácil de se jogar pra quem é do mobile, cara. Então, mano, o pessoal do mobile vai se divertir bastante. Eu tenho certeza disso. O pessoal do PC também. Então, cara, dê uma chance. Então, se fiquem de olho no game. Obviamente, eu recomendo que fiquem de olho aqui no canal também. Lá no TikTok. Eu vou sempre deixar vocês atualizados. Porque, cara, eu tô hypado. Não tem como. Não vai ter como eu não comentar sobre esse jogo. É bizarro, cara. O jogo tá muito da hora. Tá muito, muito bem feito. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Como eu falei, é mais um react. Deu vendo como é que tá, de fato, o game aqui. Cara, se eu for dar uma nota já, daria um 10 ou um 11. Tá ligado? 11 de 10. Porque isso aqui tá muito da hora. Por um estilo parecido com o Pokémon. Isso aqui tá impressionante, cara. Tá muito acima das expectativas, tá ligado? É porque eu realmente não sei outro jogo que seja parecido com o Pokémon. Então, eu tô citando ele aqui, tá? Mas, bom. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Quem sabe, já trazendo a data de lançamento aqui do Pocket Anime. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma. Que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!